E aí pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, esse aqui é um vídeo bem rápido, então vou ser direto ao ponto aí. Galera, eu vim atualizar pra vocês sobre esse mapa, que é o de um mapa de um possível evento que vai começar em breve. É possível, tá? Porque ainda não foi confirmado. Só temos informações de possível seria de um evento. Galera, eu já gravei mais um mês falando desse mapa. Nesse vídeo eu falo sobre o grupo também e os mapas de evento que esse grupo criou. Então assista o vídeo, eu vou deixar na descrição, porque lá você vai ter uma ideia mais ou menos de que evento pode ser que venha. Venha aqui, né galera? Sendo esse mapa, que é de um possível evento. Galera, eu tô acompanhando esse mapa já faz mais de um mês, porque se tiver uma atualização importante eu gravo pra vocês, igual tá tendo agora. Pessoal, ontem atualizou o mapa, porque esse mapa tá tendo atualizações frequentes, porém, atualizou galera e mudou a conquista. Já tá tendo essa conquista, porém, ela não tinha esse nome e não tinha essa foto. Atualizou ontem essa foto aqui e a conquista tá com o nome representando, né galera, referente a foto. Eu vou traduzir pra vocês aí mais ou menos, não sei se é nessa ordem que fala, mas é Roblox Clássico Chapéu, né? Esse aqui é o chapéu clássico do Roblox, só que o clássico clássico mesmo tem o nome do Roblox, né? Esse aqui tem a logo do Roblox, que é o O. Galera, é o seguinte, até então esse item eu nunca tinha visto no Roblox com a logo do Roblox. Então se trata de um item novo, tá? De um possível item gratuito desse possível evento. Se realmente esse mapa for de evento, então seria esse item que a gente vai estar ganhando. Lembrando, pode ser que seja de evento? Pode. Pode ser que esse seja o item que a gente vai ganhar também? Pode. Mas pode ser que esse ainda não seja o item mesmo, tá? Pode ser que eles estejam tampando ainda o original. Eu creio que não, galera. Eu creio que esse seria mesmo o item que a gente vai estar ganhando. Mas nada é confirmado, é só o que eu tô falando pra vocês. Outra coisa, pessoal, que além de a conquista mudar também, ontem, tava tendo aí, galera, cerca de 10 jogadores aqui. Tinha 10 contas logadas ao mesmo tempo nesse mapa. Como eu sou uma pessoa que vê detalhes que pouca gente vai prestar atenção, eu falei, peraí, tem 10 contas jogando. Eu falei, vou vir aqui no grupo e ver qual é essas contas, né? E eu vi que essas contas que estavam jogando estavam nessa categoria aqui. Aqui, galera, tá escrito basicamente testador. Eu acho que é assim que se fala, testadores. Eu não sei o que significa QA, mas o resto aqui tá escrito testador. Significa que as contas que estão nessa lista aqui, testam os jogos criados por esse grupo, tá, pessoal? E ontem, tava tendo 10 contas ao mesmo tempo. Significa, galera, que eles desbloquearam pra essas contas jogarem, para ver se não tem nenhum problema, pra depois de algum tempo desbloquearem, galera, para o público jogar, né, galera? Se for realmente de um evento, este mapa vai ser desbloqueado em breve. Porque, além de ter os testadores 10 contas ao mesmo tempo jogando ontem, a conquista também atualizou. Muito suspeito, né, pessoal? Então, tudo que indica que realmente se trata de um mapa para evento. E se for de evento, galera, vai estar começando muito em breve. Galera, essas são as informações. Comenta aí o que você acha. Será que vai ser de evento? Será que aquele item realmente é o item que a gente vai ganhar? Esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixa o like no canal. Fica no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.